Neste Natal, que é o nascimento de Cristo, que possa nascer no coração de todos nós, aquela compreensão de que nós devemos nos ajudar, devemos compreender o outro. Que bom que eu estou aqui mais uma vez para dizer o seguinte, obrigado meu amigo, obrigado povo de Toledo, obrigado por tudo aquilo que você fez pelo outro, que possa renascer mais uma vez a bondade no seu coração. Feliz Natal, Feliz Ano Novo, que nós possamos nos encontrar em 2024 para só realizarmos coisas boas. Feliz Natal e próspera o novo.